Nós vamos fazer então o domingo peixinho? É. Hã? É. Você vai medir insulina? Eu medir a minha net. Tá bom. Ô pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que vocês estejam. Estamos se reunindo aqui no fundo pra comer um cupim casqueirado. Ideia do Marcelo. O Marcelo acabou que... É verdade. Na hora que todo mundo passar mal de comer, o Marcelo é o enfermeiro já. Já salva todo mundo de novo. Ei, Marcelo, rapaz. Então, o vô falou assim pra ele, tá fofo, tá parecendo isopor. Isopor. Olha lá, o cupimzão lá, já tá lá, né? Já tiramos bastante pedaço. Não deu nem tempo de passar o líquido nele aqui, viu, né, Marcelo? Não deu nem tempo do vinagreto esfriar. Não deu nem tempo do vinagreto esfriar, velho. Rapaz do céu. Isso tudo vem lá do... Mato Grosso do Sul, né, meu? Hã? O seu perfil. Qual que é o perfil do tio Aymar? Luiz Carlos Fiore. O que nós vamos colocar no nome dele? Luiz Carlos Fiore? Luiz Carlos Fiore. Rapaz do céu. Logo, logo... Filho do Vovu Anésio. Logo, logo nós estamos lançando o tio Luiz Carlos aí nas redes sociais. Chegam ele, vamos lá ver. É o novo Vovu Anésio, lançamento, original 2023. Versão atualizada. Versão atualizada. Olha, gente, é igualzinho. Ei, Marcelo, rapaz, você foi a melhor contratação do ano, hein?